Música E voltou Já o demorou, já o demorou, já o demorou, já o demorou Mas o clima me mudou Música E voltou A medição A prestar E voltou Música 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 O dia vem, para onde vive O mangue muito, direi já Só que te ouve O irmão que abriu a mão E sonhou Vão me ver A glória e o mundo O dilime A glória e o mundo O irmão que abriu a mão E a glória 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 A glória e 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 a glória Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.